Glória a glória, aleluia Já refúgio a glória eterna de Jesus O rei dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda Mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus É por fim entronizado As nações a te julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Em vulgorão de cantar Vencido tem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E aí